Saio família, começando mais um vlog, Vitória aí, Volta Redonda hoje, jogo tem bastante apelo aí, então já chega deixando seu like, segue o homem aqui ó, segue o homem aqui ó também ó, Didel, certo? Didel Oclus fortalecendo aí, o Oclus para o menino nesse vídeo, estamos juntos, vou deixar o link na descrição para você seguir lá, e vamos que vamos, agora quase uma hora vou adiantar aqui que eu quero chegar lá 1h30, vamos nessa. Estou com o meu parceiro aqui que está em Vitória e Cruzeiro, mano salve para a galera desse seu placar aí, acho que Vitória vai dar 3 a 9, chegamos viu, já música de mulher gemendo na cena aí, acorda Pedrinho, que a gente tem campeonato, Raiká do Uruguai porra, vamos juntos, é bom de hoje, é 2 a 0, é deu pra cá 2 a 0 também, Vitória 2 a 0. Ricozão do Buia já batendo aí, lançamento de morango, é bom não é? Porra, melhor qualidade. Os cara quer me deixar bem, mano, Here we am Gutekão, sai da sua vida, sabia o choco? Um brinde à vitória de hoje, hoje é 4 a 0 por 11 a mediada, estamos juntos, estamos uma agonia de água, é isso mesmo, mas vamos ao G8 e é pau. Fica bigordo na cena Estou com um parceiro aqui que tem um canal Estou um follow Segue lá, está representando aí Hoje a galera rubro-negra Bom jogo, de bom Tamo junto 1x0 Apertado É o meu mordeu já 1x0, chorado e ferrado Falou que ia me achar, que ia me procurar e achou Achei, 2x0 hoje Hoje é 3 Tamo junto É quanto hoje ai? 2x0 1x0, choradinho 2x0 Falou pra coroa que ia aparecer no vlog Tem que aparecer no vlog Aqui onde eu to, hoje é 2x1 Falei pra senhora que vai sair no vlog do monstro Bora vitória 3x1 vitória hoje 2x1 vitória E hoje ai acorda lá 2x1 Pensou demais O homem ta de volta no Acharam que eu ia embarcar mas eu não embarquei não Nada, nada É que nem vitória Quando você acha que vai acabar Fuge novamente Tamo junto Primeira vez Hoje é 1x0 Tamo junto Diretamente de Vambina Grande O melhor rolê da vitória 2x0 2x0 Tamo junto meu meu Filha, faça sua parte Tamo junto Hoje é 3x0 vitória Tamo junto meu velho Essa camisa ai é bonita viu Oi Ele ta vendendo por 55 mas aqui foi de graça viu Foi no arroba Foi no arroba É quanto hoje ai vei Diretamente de feira de santana Um abraço pra galera de feira Torcida Vitória PC a gente começou agora Ta fazendo a primeira caravana de grupo A gente fechou uma van e 3 carros pra descer pra cá Tem valor, tem valor Próximo jogo vai ter mais Tamo junto Tamo junto O mais bravo de todos Nova parceria do Serviço Cês vão seguir lá agora Agora de 10 óculos no Instagram Arroba de 10 óculos Tamo junto Pode seguir uma grande novidade ai ó Já ta usando já Semana que vem vai ta lá no Instagram E hoje Hoje é quanto Hoje é hoje ó Mas que roupa é esse ai ó 1 litro 1 litro só E hoje Hoje é 2x0 Não foi pra ver Como tem que ser no arroba Diz quanto é que vai ser o placar hoje ai 2x0 2x0 Toca ai Tamo junto Do Guilherme Queiroz 3x0 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 De novo De novo Eu sou fã do seu bigode Chistileira total Qual é bigode? 2x0 Gabriel Sancharo e Amigão Todo jogo que você veio perdeu Nada disso Todo Vitória e Curitiba mano Nada disso Boa Vitória e Cruzeiro também E ai sacaninha Rapaz Hoje é Vitória 2x0 Esse vlog vai ter mais a galera mandando salve do que o jogo em si Mas vamo que vamo Pega minha cerveja ai O careca vai ficar maluco hoje Davi Luiz um brunegro na cena Tá ligado Boa E ai quanto hoje ai? Olha 3x0 só no primeiro tempo Vocês estão mal acostumados com 3x0 Você que dói Você tem que recuperar sua ferna 4x0 chorada apertada Toda vez que eu falo Vitória ganha E vai da merda vai da merda vai Boa e pois tu vai ter mais placado que o jogo desse vídeo 3x0 Vitória Fica muito rápido Já vim assotear Fechou o barco agora com 3x0 3x0 Vai doido Maluquice Maluquice 2x0 Mas o senhor sabe ai? 2x0 rápido 2x0 Esse servidor é o melhor final que tem Temos junto meu pivete 3 gol Mateus e caia aqui Temos junto meu Então olha é hoje 3x0 Você tá com vergonha? Diga ai só deu pra Parece ser horrível Tô com vergonha 3x0 hoje 3x0 Tô com o Riquelme aqui Nome de craque Temos junto É quanto a gente? 2x0 2x0 Valeu Passamos o goi Passamos o goi Passamos o goi Passamos o goi 1x0 2x0 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 Olhae estou aqui com a blogueira Rafaela Amara Minha parceira de caravana de Campinas Grandes. Estamos juntos. Mano, vocês são horríveis. Vocês são da casa. Não, mas eu não tenho que ir lá, mas eu não tenho que ir lá. Eu não tenho que ir lá, mas eu não tenho que ir lá. Eu não tenho que ir lá, mas eu não tenho que ir lá. Eu não tenho que ir lá. É o grito de guerra da caravana. Eu fui diretamente de Campinas Grandes. Mega puta! Para, porra! Estou com uma folha aqui, craque no Vitória. Um abraço grande. Hoje eu vim com a Camisa campeã. Eu quero apresentar uma parada a vocês. O Banzai. Quem sabe foi o Banzai. Tchau, obrigado. Ah, porra! Tá todo mundo 3x0. 3x0 hoje, confirmado. 3x0. Amém, senhor. Rodrigão estrela, meteu o gol no final. Na minha emoção. 48 do segundo tempo. O bravo, o bravo. Cabe essa. Estamos juntos. Você é bi, você é hétero, ou você é gay? Eu sou Vitória, desgraça! Sai dele, sai dele. Já tá na hora de entrar. E vai. Provisão da Márcio Leão, a Márcio Leão, o bagaço Leão. Provisão da... Cheguei. É o Pitec original. Original. Tem um bocado de freaks aí. Todo mundo me chamando um maroto de Pitec. Mas eu sou original. O original. Final. Bora, hoje é 3x0. Tamo junto. Pai em Deus. É isso aí. Nóis. Todo mundo tá falando 3x0 hoje. Pô, é essa, velho. Vai ser 2x0 hoje no Evangelho do Santos. Tamo junto. A porra. Vai, diga lá, diga lá. 3x0. Tamo junto. Tem mais. O Palmeiro vai ser 7x0. Sem brincadeira. Eita porra. Beleza. 2x0. 2x0. 2x1. Que porra. Eu te amo, eu te amo. É nóis. Eu te amo, eu te amo. Aí só pra não dizer que é só alegria. Os carros passando aqui. Não é pra tá passando mais essa hora. Essa hora... Tamo junto. Essa hora é pra... Pra galera tá indo pro estádio. Tá ligado? Vamos ganhar, Legó. 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 Ó, eu tô com o meu parceiro de palpite aqui, 1x0. 1x0. É goleada, ó. Aí tem, aí tem. Tamo junto. É nóis. Facar é terno. 1x0. Chorar. Vamos negou aí ó, vamos negou. Essa daqui tá cheia a porra, 2x0 e 2 gols de Rodrigão. Ei, desgrama. Hoje a conta aí, diga aí. Hoje é 2x1. É nóis. Hoje é 2x0 e vitória. Tamo junto, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, sim. 1x0, 1x0. Vitória, com muito orgulho, com muito amor. Vamos subir em gols. Vamos subir em gols. Vamos subir em gols. Uau! 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 Obrigado, querida. Vamo que vamo. E aí, 3x0, valeu, 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 valeu. Hoje é quanto o seu palpite aí? Paz, hoje eu dou 2x0, Vitória, mas se ganhar também pra mim já tá ótimo. 6x0 tá ótimo. Aqui o melhor corretor do estado da Bahia, Golden Boy na área. Esqueça tudo, o melhor videomaker é esse vídeo. Mas hoje aí, curtindo o leão aí, tamo junto. É 1x0, na pegada do seu palpite. Isso, 1x0, já dormindo. Meia hora pro jogo, já tamo aqui no lugar estratégico. Quanto é hoje aí, Paz? Hoje é 2x1, 2x2. Você entende, porque o Vitória sempre tá no jogo. Eu saí de casa com o pensamento, eu falei, porra, hoje eu vou pensar que Neyuri é 1x0 de preso. Eu quero um gol contra, os caras, eu quero um gol contra. Pedido de mão. Mas durante são todos os caras que alguém performam ao bom e vou pensar. Vamos lá, é uma vez que-o. Então, vamos lá. E aqui nós vamos lá. Música 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 Amém. 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 Eu trai esconder, unha-se tudo por você Não vou falar, meu caro está nozado Eu só me esconder, um sonho tudo por você Não vou falar, que vai me assar o seu ser E a tua insegurança, a bateria também Eu sou o seu, a gente se levanta A grandeza, o que você sabe a sua, é o meu que vai gostar Música 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 Música